O SUS está estruturado para responder a três princípios. O princípio da universalidade. Todos os brasileiros têm direito igual à assistência à saúde, que era uma coisa que antes do SUS não existia. Quem não tinha carteira de trabalho assinada era nos serviços de saúde chamado de indigente. O segundo princípio é o princípio da integralidade. A proposta da integralidade é que nós temos que oferecer para todos uma visão integral da saúde, com ações de prevenção e ações de cura. Isso é integralidade. E o terceiro princípio é o princípio da igualdade. Quando nós escrevemos na Constituição igualdade, nós não queríamos dizer exatamente igualdade. A gente queria falar num negócio que a gente chama de equidade. O que é equidade? É dar mais para quem tem menos. Hoje, 43% vem do imposto público, 57% vem do bolso. Nos países da OCDE, 70%, 80% do gasto em saúde é público. Isso que torna o gasto um processo de redistribuição. Você coleta impostos e depois redistribui na hora de usar. Essa é uma lição de casa que nós não estamos fazendo. Temos que pensar numa reforma tributária que mexa na capacidade de financiamento que a sociedade tem sobre o sistema de saúde. No SUS, eu tenho sete leitos por 100 mil habitantes. Na iniciativa privada, eu tenho 32 leitos por 100 mil habitantes. É muito desigual. Além do que, os leitos, neste momento da crise, estão subutilizados. dos leitos privados, porque não estão tendo procedimentos eletivos. Primeiro, segundo, foi financiamento. Tem um terceiro problema importante, que é o problema de gestão. Mas não é do SUS. É do Estado brasileiro. A desigualdade social é o terceiro motor dessa epidemia. O segundo alimento importante da pandemia é a mobilidade. Conforme as pessoas se movimentam, elas se encontram. Conforme elas se encontram, elas se contaminam. E assim a epidemia vai rolando, contaminando pessoas a partir dos movimentos de encontro. E é por isso que a estratégia mais importante, na medida em que não existe remédio e não existe vacina. Então, como não existem essas duas coisas, é a mobilidade social. Então, a estratégia para reduzir a probabilidade de morte é fazer o isolamento social, até chegando ao lockdown. O nosso cérebro está muito focado no nosso rosto. O rosto é uma coisa muito importante do corpo da gente. Então, a tendência natural das nossas mãos preensoras, que são, em grande parte, responsáveis pela evolução do homem, é levar a mão para o rosto. Boca, nariz e olhos são portas de entrada do nosso corpo. E é assim que nós nos contaminamos. Nós nem percebemos o número de vezes que nós levamos a mão, a boca, nariz e olhos. Isso já foi contado, é um número impressionante. Então, essa doença exige lavar as mãos. Lavar as mãos com água e sabão. E na periferia não tem água. Tem, mas o suprimento é instável. Não é todo dia, não é toda hora. Não é como na casa da classe média e alta. Então, falta água na periferia para lavar as mãos, falta água para lavar roupa, falta água para cozinhar, tem que estocar água. Além disso, na periferia também não tem comida. As pessoas não têm estoque de comida. Por que não têm estoque de comida? Porque são pobres. Não tem como comprar. E o que tem, então? Tem gente andando o tempo todo atrás de comida. Então, mobilidade social. Você vai na periferia, tem um monte de gente na rua. Por que tem um monte de gente na rua? Porque eles estão buscando a sobrevivência. A sobrevivência é que é conquistada dia a dia. Não tem plano de futuro. É dia a dia. 40% das pessoas que têm a doença nem sabem que tiveram a doença. São totalmente assintomáticos. 40% têm sintomas fracos. É tosse, coriza, às vezes falta de odor, capacidade de perceber cheiro, pode ter um pouco de diarreia, pode ter febrículas e tal. Mas não tem muito o que fazer. É uma gripe. 15% têm falta de ar e precisam ir para o hospital para receber oxigênio. 5% ficam muito graves. É uma doença sistêmica. Ataca vários órgãos. Um processo inflamatório muito violento. Até a pele. Pele, pulmões, rins, coração. Vai tudo. É uma doença grave para 5% da população. Se a gente pegar os 147 milhões que vão ter a doença e quiser saber qual é o número de 20% deles, ou seja, os que vão precisar de hospital, isso dá 29 milhões e 400 mil pessoas que vão precisar de hospital. A taxa de letalidade, uma das mais baixinhas, mais conservadora, é de 0,36%. Ou seja, a cada 1.000, 3,6 morrem. Esse vírus gosta de matar velho e gosta de matar gente que tenha alguma outra doença. Hipertensão, diabetes, asma, seja um fumante, coisas desse tipo. E os velhos. Então, essa diferença de matar pessoas de determinados grupos etários e grupos que têm comorbidades também é uma coisa importante. Mas, de qualquer forma, se eu aplicar o 0,36% nesses 147 milhões de casos, eu vou ter 530 mil mortes. Ninguém tem sistema de saúde sobrando. Não dá. É muito caro o sistema de saúde. É muito caro o leito hospitalar. Então, nós temos um número de leitos para atender à realidade com fila. Em todos os países do mundo existem filas. Filas administráveis e, em alguns lugares, como aqui no Brasil, filas menos administráveis. Temos e devemos ter políticas públicas para criar colchões de proteção a essa população mais prejudicada, a população marginalizada da periferia das grandes cidades. Por que nós não nos preparamos? Porque o Ministério da Saúde não olhou para isso. Falta liderança, trocou ministro duas vezes. É um desastre. Mas o Brasil testou muito pouco em relação à maior parte dos países que conseguiram sair disso. Não tem como se preparar para o que você não sabe. Os funcionários que dizem que não estavam preparados, na verdade, têm muito medo em relação a como usar equipamento de proteção individual. e têm muito medo do que eles não sabem. Acontece que o que eles não sabem, ninguém sabe. Como é que trata essa epidemia? Até ontem tratava com cloroquina. Hoje nós sabemos que não tem nenhuma evidência científica que cloroquina ajuda. O grande problema dessa virose é a ignorância. Mas é uma ignorância atávica mesmo. Já veio conosco. Nós não sabemos. Nós vamos aprender. E a próxima epidemia vai ser diferente dessa. Por quê? Porque vai ser outro bicho com outros costumes. O que tinha que estar sendo feito aqui? Contratar leitos do setor privado. Rapidamente. Além dessa expansão de leitos, além da transformação de leitos dos hospitais públicos, de leitos gerais em leitos COVID, contratar leitos. E como nós temos um exemplo horrível do presidente da República dizendo que o mais importante é o econômico e não o sanitário, quando o mais importante é o sanitário, nós estamos vivendo uma crise sanitária com consequências sociais e econômicas. Não estamos vivendo uma crise econômica. É o contrário. Então, nós temos que levar para a sociedade a mensagem de que com mobilidade aumenta o número de mortos. No colo de quem vai ficar o número de mortos? Então, temos que diminuir a mobilidade. Agora, para diminuir a mobilidade, tem que aumentar o colchão de proteção social. Tem que distribuir mais R$ 600. Tem que dar cesta básica. Tem que dar higiene. Tem que criar condições das pessoas ficarem em casa. Não tem outra saída. Não, as pessoas vão ter que sair. Não é que querem sair. Elas vão ter que sair. Onde é que a gente arruma médico? Nós tínhamos uma solução boa, que era em Cuba. Cuba está cheio de médicos, mas a gente jogou fora essa solução. Por que posso fazer? Falta médico? Falta médico. Quantos médicos têm, em média, os países europeus? Um médico para cada 300 habitantes. Quantos médicos do Brasil têm? Um médico para 600 habitantes. Então, não só falta, como estão concentrados nos grandes centros. A desigualdade é um negócio tão importante no Brasil que, quando você fala quem pode, paga, a quantidade que pode pagar é tão pequena que, para achar essa quantidade, você vai gastar muito mais dinheiro do que se criar uma regra burra e homogênea. Até que ponto a humanidade está pronta para pensar no mundo, quando nós continuamos cada vez mais pensando dentro dos nossos próprios países? Até que ponto o Brasil para todos e Deus para todo mundo, sei lá, é a regra? Que olhar é esse para a humanidade para se preocupar com 70 milhões de pessoas e crianças que vão ficar sem vacina? Esse é um mundo que nós temos que construir ainda. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto